Alô gente, quem fala aqui é Jereba. Vou mostrar pra vocês hoje aqui uma gravação rara. Em 1999, eu coordenei uma série de encontros que aconteceram em homenagem aos 50 anos do Baião, lá no SESC da Pompéia, em São Paulo. Uma das noites lá, a minha convidada foi a Elba Ramalho, que contou uma história interessante sobre o encontro que teve com o Luiz Gonzaga, na Paraíba há muitos anos. E vamos ouvir a Elba. O Gonzaga, eu vou contar uma história engraçada do Gonzaga. O Gonzaga era um pai, uma figura maravilhosa. Aí, no dia 25 de junho de 1987, eu estava grávida de Luan de oito meses. E fui pra Paraíba fazer a inauguração de um caso de espetáculo, um espaço de Campina Grande, barrigão, né? Fiz um show de duas horas, a madrugada inteira. Achei que estava tudo tranquilo. Dancei, fui dormir 5 da manhã, 6 da manhã, 11 da manhã do outro dia. O telefone toca no meu quarto. Eu digo, porra, puta que fã essa hora. Qualquer coisa assim, né? Paraíba, né? Aí, acorda, Elba. Era o Gonzaga. Eu digo, sim, professor. Está dormindo? Isso é hora de dormir? Eu digo, eu estou grávida, estou com um puxo. Eu cantei até, está, levante, cabra. Estou lhe esperando na piscina. E aí, eu, por um sono danado, fui na piscina, cheguei lá de maiô, né? Aquele puxo, ele disse, uma cabra, tu tem saúde para tomar banho de piscina com puxo desse? Então, eu digo, professor, vou nadar um pouquinho, porque eu estou nadando, né? Estou assim nos últimos dias, mais um mês e tal. E aí, eu nadei. Quando eu terminei de nadar, a gente foi para a casa da minha irmã, que morava em Campina Grande, na época. E todo ano, tradição, ela fazia uma carne de sol. Aquelas coisas de São João. E ia Gonzaga, Dominguinhos. Então, como de praxe, estava Dominguinhos, Gonzaga, um bando de gente, maior forró rolando. Eu lá, sampando, feito louca. Às seis horas da tarde, a minha bolsa arrebenta. E aí, a situação de Ereba. São João, uma confusão da porra naquela cidade. Eu dizia, mas não pode nascer, porque quando eu cheguei lá, eu falei, vai nascer. Eu dizia, não vai. Falta um mês. Não, mas vai nascer aqui. O povo da Paraíba, aquele orgulho, né? E eu dizia, não jogue praga, pelo amor de Deus. Ô, menino, estoura a bolsa. Eu falei, chamei minha irmã, falei, vá, vá, a bolsa estourou. E aí, chega Gonzaga, um tumulto, você imagina um tumulto. E eu já estava com contrações violentas. Enfim, eu sei que nós, a gente correu, acharam um médico, acharam uma anestesia. Às vezes, a sala de cirurgia parecia uma festa, um forró. Tinha 50 pessoas. Os médicos cansaram de desistir, desistiram de pedir para as pessoas saírem. Gonzaga, não, uma ofarra lá no hospital. E aí, às nove e pouca, eu já pari, né? Rapidinho, parideira, boa. Moleque nasceu, eu não tinha uma camisola, porque normalmente não uso. Não tinha uma roupa, então era feriado. Não dava pra comprar nada, tudo ferido. Nós ficamos três dias com roupa de hospital. Até o Fernando Collor foi me visitar, pra você ver que sim. É, eu não tenho culpa nenhuma. Eu não tenho, não me comprometa. Enfim, mas antes disso acontecer, eu com o pé sujo, aquela roupa de hospital, estado de choque, né? Porque tinha acontecido uma coisa rara na minha vida. E aí, Gonzaga entra no quarto, viu? Jereba pegou assim, olhou assim, disse, segurou Luan, botou a cabeça assim, na cabeça do Luan. Segura isso assim, cabeça grande, e assim, nada de inteligência. Eu agradeço a providência de ter nascido lá. Abençoou naquela hora. Batizou meu filho. Enfim, eu sempre homenageei o rei do Baião nos meus shows. E vezes, muitas, muitas, e muitas, e muitas, e muitas, às vezes, eu sinto a energia, a vibração.